Música Salve galera Canetox, mais um unboxing no canal Dessa vez é uma compra da Shop B Vamos lá Vai ser meio que é um unboxing duplo Mas dá pra fazer uma tacada só Tá Começar pelo primeiro Mortal Kombat 11 Vamos primeiro abrir ele Levar a galera na Shop B que eu comprei Tem meu cupom de desconto É um lançamento que eu tava esperando bastante Com certeza eu vou trazer ele Quando puder no Clube da Luta É E ainda também com ele eu tô devendo O Mortal Kombat 9 Ah, vem código Mas é daqui O Mortal Kombat 11 Mas vamos então pro próximo jogo Days Gone Um exclusivo de play que promete bastante Ele passou por algumas polêmicas Mas vamos ver se ele vai tá legal Depois de tudo que passou Bem, depois de tudo que passou Aqui Abrindo ele Ele Tem aqui Ele tem código Mas tá aqui ele E basicamente é isso galera Tá aqui os dois jogos E Eu penso em trazer eles mais pra frente E é isso aí galera Não tem muito mais o que falar E nos vemos então No próximo episódio Falou E aí E aí O que é isso? 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 O que é isso?